A Nayara é sobrinha, a Silvia Divina é filha e juntas tentam salvar a vida do seu Celino de 71 anos. Até 22 dias ele era um homem trabalhador que corria atrás das coisas para poder sobreviver. De repente ele começou a passar mal e percebeu que alguma coisa de errado estava acontecendo com ele. Mas foi segurando as pontas devido ao dia a dia, mas percebeu que a diarreia estava fora do comum e foi aí que ele procurou o médico e quando foi diagnosticado descobriu que estava com câncer em estado grave, em estado já avançado. A família perdeu o chão, as pessoas não sabem mais o que fazer porque ele está internado há 15 dias aqui no Cais do bairro Goiá e não tem expectativa de ser transferido para um hospital especializado. Já passou da hora, agora é lutar contra o tempo. A gente está lutando para conseguir uma vaga para ele, porque tem que ser um hospital que tem suporte para ele fazer a cirurgia, já chegar imediatamente e fazer a cirurgia, porque senão ele não vai dar conta de sobreviver, porque é hemorragia o tempo todo. Quais foram os primeiros sintomas que o seu pai sentiu? Ele começou com a diarreia, aí ele esteve aqui no Cais, o médico diagnosticou ele com virose. Foi para casa, passou os medicamentos para ele, água de coco, soro e ele trabalhando e tomando a medicação. Mas aí... O tempo passando. O tempo passando. Aí quando passou 10 dias, ele já não estava suportando mais, de tanta dor no abdômen, dor na barriga. Aí nós pegamos e levamos ele no Samaritano. Quando chegou no Samaritano, o médico de lá diagnosticou ele, pediu os exames para ele, né? Uma série de exames, a gente fez todos os exames particulares lá na clínica, aí saiu o resultado e imediatamente o médico já falou o diagnóstico dele, que estava com câncer no intestino e já estava chegando no fígado. A Nayara também está acompanhando toda essa luta, todo esse sofrimento. E o que é que o pessoal fala para vocês? Vai sair vaga? Como é que vai ser? Uai, Jaqueline, a resposta que a gente tem é que o sistema céu fora do ar, que está esperando a regulação. Essa é a resposta que eles me dão. Eu gostaria de fazer a pergunta para o diretor, para o secretário de saúde do estado de Goiás, se fosse um ente querido dele, se estaria passando pela mesma coisa que nós estamos passando. Aflição, depender do estado, pagamos todos os nossos impostos em dia e agora a gente precisar do estado e estar nesse ponto que chegou. Eu estou ficando com ele 24 horas, nem na minha casa eu vou, gente. Eu tenho meus filhos para cuidar e não tenho que ficar aqui o tempo todo, dependendo desse sistema que nunca dá resposta. E eu estou vendo meu pai cada dia desfinhando, cabando aos poucos. Uma pessoa que sempre fez tudo para o filho, pela família. Agora a gente quer filho e não poder fazer nada. Eu peço pelo amor de Deus. Meu Deus, o que é isso? Eu não estou aguentando, não estou suportando mais ver meu pai nessa situação que ele está. Eu peço pelo amor de Deus. Eu peço pelo amor de Deus. Eu peço pelo amor de Deus. Eu peço pelo amor de Deus.